Olá, turminha do Jardim 2! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, nós iremos usar o livro volume 2, este livro aqui, e o nosso livro volume 1, este livro aqui. Iremos começar primeiro pelo livro volume 1. Iremos colocar na página 265. Página 265, olha lá, S de sapo, sapo cururu. Aqui nós temos, olha só, o sapo cururu. Aí nós temos algumas informações sobre o sapo. O sapo cururu, ele mede aproximadamente 15 centímetros. Ele se alimenta de carne, de folhas e de ovos. É um animal terrestre. Aqui, olha só, turminha, mostra a maneira que ele anda, olha. Saltando, pulando. O sapo, ele pula. E ele é um animal noturno. Esse aqui, olha, é o sapo cururu. Começa com a letrinha S. Sapo cururu. Exercício 1. Recorte da lateral da página a régua que apresenta o mesmo tamanho do sapo. Depois, desenhe. Então, aqui, olha. Aqui nós temos a régua. Olha, ela tem o tamanho do sapo. O mesmo tamanho, que é esse tamanho aqui, 15 centímetros. Então, vocês irão pedir a ajuda da família. Irão recortar. É o tamanho do sapo. E aqui, olha, aparece a pele do sapo. Aí, agora, vocês irão desenhar aqui no exercício A, ó. Algo que seja maior do que o sapo cururu. Vocês já têm o tamanho aqui. Vocês irão desenhar uma coisa que seja maior do que o sapo cururu. Podem usar e abusar da criatividade. Vejam em casa. Tentam pensar em alguma coisa que vocês já viram que seja maior do que o sapo cururu, que é este tamanho. Aí, no exercício B. Desenhe algo menor do que o sapo cururu. Então, olha aqui. Nós temos a régua. Não pode passar desse tamanho. O que é menor do que isso? Pensem aí. Procurem alguma coisa que seja menor do que o sapo cururu, menor do que esta régua. E desenhem aqui. Aí, após desenhar, vocês podem pintar. Bem bonito. Agora, vamos virar a página para a página 266. Preencha o quadro. Então, olha só, turminha. Nós temos aqui, olha. O S e o A. S e o A. Sá. Sá de sapo. O S e o E. Sê. S e o I. S e o O. Sô. E o S e o U. Sô. Sá. Sê. Si. Sô. Sô. Sá. Sê. Si. Sô. Sô. Novamente, turminha. Olha aqui. O S e o A. Sá. O S e o E. Sê. O S e o I. Si. O S e o O. Sô. E o S e o U. Sô. Sá. Sê. Si. Sô. Sô. Exercício 3. Continue escrevendo as sílabas que você formou. Então, olha só, nós formamos as sílabas. Sá. Sê. Si. Sô. Sô. Aqui, nós temos o pontilhado das sílabas. Vocês irão passar por cima dos pontilhados. Tudo isso com o lápis de escrever. E na última linha, vocês irão fazer sozinhos. O Sá, tracinho. Sê, tracinho. Si, tracinho. Sô, tracinho. Su. Sá. Sê. Si. Sô. Su. Exercício 4. Complete as palavras com Sá, Cê, Si. Sô. Su. Então, aqui, olha, está faltando as primeiras sílabas de cada palavra. Então, essa daqui, olha, que imagem é essa? É uma saia. Sa. 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 A. Vocês irão completar aqui. Saia. Aqui ao lado, olha. Sa. Pato. Sa. Pato. Vocês irão completar a sílaba aqui. O próximo. Sino. Si. No. Si. No. Vocês irão completar. Aqui do lado, nós temos o suco. Su. 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 Co. Vocês irão completar a sílaba aqui. Aqui embaixo, nós temos o semáforo. Se. Máforo. Vocês irão completar aqui, ó. Se. Máforo. Ao lado, nós temos a sola. Sola do sapato. Sola. Vocês irão completar. E por último, nós temos o sabão. Sa. Bão. Vocês irão completar a sílaba aqui da palavrinha. Sa. Bão. Combinado, turminha? Agora, nós iremos para o nosso livro de volume 2. Iremos colocar na página 178. Página 178. Aqui nós temos uma brincadeira. Uma brincadeira que ela utiliza bola. O nome da brincadeira é Maria Viola. Maria Viola com quem está a bola. Como brincar? Escolher uma criança para ser a Maria Viola. Ela deverá ficar na frente do grupo, virada de costas, com a bola de jornal na mão. O grupo deverá ficar alinhado, lado a lado. Maria Viola, ao sinal do professor, joga a bola para o grupo, permanecendo de costas. A criança do grupo tentam pegar. A criança que pegar a bola deverá escondê-la nas costas e as demais deverão colocar as mãos para trás, para disfarçar que não estão com a bola. O grupo deverá perguntar, Maria Viola, com quem está a bola? E a Maria Viola tem que tentar adivinhar com quem ela está. Se ela acertar, a pessoa que escondeu a bola vira Maria Viola. Se errar, ela continua como a Maria Viola. Olha só que brincadeira legal, turminha. Se nós estivéssemos na escola, nós poderíamos fazer a brincadeira da Maria Viola. Como vocês estão em casa, vocês podem tentar fazer essa brincadeira com a família. Peçam para o papai e para a mãe ler novamente aqui como que faz a brincadeira. Se vocês conseguirem, podem tentar brincar entre vocês. Combinado? Cole um círculo de jornal para representar a bola. Depois, desenhe um momento desta brincadeira. Vocês irão pegar um pedacinho de papel, não precisa ser necessariamente um jornal. Irão fazer uma bolinha, irão colar aqui e irão desenhar como que vocês imaginam a brincadeira. Quem conseguiu realizar a brincadeira, desenhe a brincadeira como foi. Quem não conseguiu, vocês irão imaginar aqui a brincadeira conforme a proleu. E vocês irão desenhar aqui a brincadeira da Maria Viola. Combinado? Vamos virar a página agora para a página 179. Exercício 1. Contorne no título da brincadeira as palavras que rimam. Maria Viola, com quem está a bola? Então, aqui, olha. Aqui é o título da brincadeira. Maria Viola, com quem está a bola? Quais são as palavrinhas que rimam? Maria Viola, com quem está a bola? Tem duas palavrinhas que rimam aqui no título da brincadeira, olha. Maria Viola, com quem está a bola? E aí, turminha, quais são as palavras? Maria Viola, com quem está a bola? Viola Viola, rima com bola. Viola e bola. São duas palavrinhas que rimam. Então, vocês irão vir aqui em cima e irão circular a palavrinha Viola e a palavrinha Bola. Viola e bola. Maria Viola, com quem está a bola? Rimou. Exercício 2. Cubra as palavras que rimam com bola. Então, aqui nós temos, olha, essas palavrinhas rimam com bola, que são as palavrinhas. Argola, escola, gaiola, mola, sola e sacola. Argola, bola. Escola, bola. Gaiola, bola. Mola, bola. Sola, bola. E sacola, bola. Todas essas palavrinhas rimam com bola. Então, aqui tem o desenho, aqui tem a palavra escrita em cursivo e aqui tem o cursivo em pontilhado para vocês passarem por cima. Argola, escola, gaiola, mola, sola e, por último, sacola. Todas essas palavras rimam com a palavrinha Bola. Palavra intrusa. Qual palavra não rima com bola? Olha aqui, tem um quadradinho aqui que tem uma palavra que não rima com bola. Argola, rima com bola. Escola, rima com bola. Bola, sola, rima com bola. Cortina, cortina rima com bola. Mola, rima com bola. E sacola, rima com bola. Vocês irão encontrar qual é a palavrinha intrusa aqui que não rima com bola. E vocês irão pintar o quadradinho que tem essa palavra. Ok? Vamos virar a página agora para a página 180. Página 180. Brincadeiras de roda. Siga as orientações do professor para montar um quebra-cabeça de obra de arte. Monte e cole aqui. Então, aqui é o espaço que nós iremos montar o quebra-cabeça e colar. Esse quebra-cabeça, ele está aqui, ó, na próxima página. Tem quatro peças. Olha aqui, ó. O pontilhado para ser recortado. Vocês peçam ajuda da família para poder recortar junto com vocês quatro quadrados. Olha, depois que recortar, vocês irão voltar novamente aqui e irão tentar montar o quebra-cabeça. Estão vendo que já tem uma imagem clarinha aqui, olha, dele? Vocês irão colocar as peças. Após colocarem as peças e ficar tudo certinho, aí depois vocês passam a cola e montem o quebra-cabeça. Combinado? Exercício dois. Converse com a família sobre a obra de arte. Do que as crianças estão brincando? Essas crianças aqui do quebra-cabeça. Do que será que elas estão brincando? Olha aqui, dá para ver já, ó. Elas estão brincando de... Onde elas estão brincando? Em que local elas estão? Elas estão num parque, numa praça, na rua. Vocês irão prestar atenção no quebra-cabeça de vocês e vocês irão responder aí em casa, para a mamãe e para o papai. Onde elas estão brincando? Que música vocês imaginaram que elas estão cantando? Será que elas estão cantando uma música para fazer essa brincadeira? Que música será que elas estão cantando? Vocês sabem? Quantas crianças aparecem na obra? Olha só, turminha. Quantas crianças? Tem que prestar bastante atenção. Olha, aí vocês contam quantas crianças tem nessa brincadeira. E aí vocês respondem para a mamãe e para o papai. Olha, o nome dessa obra é dança de roda. Dança de roda. Eles estão fazendo uma brincadeira de roda. Olha lá que legal, turminha. Quando vocês montarem o quebra-cabeça, vai ficar bem certinho para vocês verem. Olha, porque o quebra-cabeça, a imagem, olha, ela é melhor. Estão vendo? Só que essa imagem mais clara já vai ajudar vocês a conseguirem montar o quebra-cabeça. Ok, turminha? Então, é isso aí. A nossa aula de hoje termina aqui. Eu espero que vocês estejam bem, em casa e se cuidando. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!